Música Aí Aí Aí, 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 aí Bem, é, começa É que você tá com medo É porque você fica cheio de medo Porque você vai morrer mais cedo O bagulho é doido, então você pega a sua visão Eu vou te esculachar aqui nessa improvisação Eu vou te esculachar no improvisado Só que é foda mesmo esculachar o MC já esculachado Aí, é foda vir chegar aqui nesse beat Moleque, cê sabe que eu rimo sem limite É tipo sem limite, minha rima é verdadeira Minha rima é tipo sim, é sua sem fronteira Aí, meu irmão, papo reto até me embolo Mas infelizmente na rima que eu já te degolo Aí, papo reto, minha rima é a que solta Meu irmão, papo reto, agora eu sigo na revolta Eu sigo na revolta, deixa eu te falar Só que cê é burro, mano, agora cê vai apanhar Aí, papo reto, eu vou no instrumental Meu irmão, papo reto, não lhe põe o bigodinho de nescau Então tá suave, mano, não foge É de nescau rumo ao tiro ou o clode Quero falar de bugode, porra, véi Menor, menor, menor Sem neurose, Benet É que menor pra mim é que você é só mais um Seu freestyle é tipo sim, não pega em lugar nenhum Você que falou, falou, tá ligado, me atacou Só que cê falou, falou, falou e ninguém gritou Falou que eu vou, a mamãe já morre mais cedo Cê tá ligado, mano, tu tá bom, espuma cedo Eu faço aqui um freestyle, aqui sem alarde Cê morre nove horas e passa a noite Pra você ela acha que tá tarde Que cê dorme às oito, depois da novela Fazendo escutar o tiroteão na favela Tá ligado, mano, não reclama Cê deita embaixo dela pra não ter medo E pra mijar na cama A agulha é doido, falou até travar porque tu é feio Eu penso em você, como é que paro nesse meio Cê falou bigode, moleque é sem graça Meu bigode não é de nescal Cê sujou o bigode de graxa Sabe por quê? Porque você a feiura entra em pânico Sujou de graxa quando tu mamão mecânico A agulha é doido, tranquilão Cê vê que vem pra hora a improvisação Eu chego tranquilão que na levada Cê tá que nem a mina falando nada com nada Sua rima é travada, não tem namorada Ainda por cima você pede um gritinho aqui pra gada E é só sua camisa de roqueiro trezoso Pegou no microfone, peidou e ficou nervoso Quando for bagulho eu nem entendo Mano, cê sabe que eu chego a desenvolvendo O bagulho é sério, falo aqui sem caô Tu é cheio pra caralho, tu parece até um castor Cê tá ligado, mano? Eu vou chegando sem prazo Eu vou chegando aqui tranquilo Cê sabe que aqui não vai dar raiva E se der raiva, eu vou chegando aqui sem calma Tá ligado, mano? Tu não bate palma Ainda não, eu vou chegando aí Tu parece até um castor de crônicas de Nárnia Que ajudou o Edmundo a fugir dos caras Tá ligado, mano? Que meu brista nem lampara Puta que pariu, eu rimo com essas irmãs A porra da sobrancelha parece o cadarço de vans Aí, pega o beijão, aí, aí Falou que eu sou feio, aí, pega o beijão Aí, ô Tapo reto, é isso ou é aquele? Meu mano, sabe que tom se é joelho? Aí, eu rimo sem caô O meu freestyle, mano, é que vai ser assustador Bagulho é muito doido, então para de pirraça O seu talento é tão inexistente quanto o Lula caça Porque já acabou, meu mano Pega a visão que agora a rima eu vou levando Aí, cê falou que eu sou feio É isso ou é aquele? O perro quando o nosso palco me conta a sua história pra ele Aí, menor, essa é a visão Eu vou te matar tranquilo aqui nessa improvisação Cê falou de ti, moleque Eu sigo na levada É ti mesmo, parceiro Minha rima é balda larga Aí, só tá você sabendo flow Moleque, sabe que eu sigo rindo nesse show Volta larga, que eu tô falando é do pensamento Cês não entendem dessa porra aqui no momento Aí, papo reto, eu sigo na verdade Falei de pensamento Cês devem ter um pouco mais de maturidade Ei, MC Samurai MC Berê Parulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Berê? Parulho, quem preferiu a rima do MC Samurai? MC Samurai? MC Berê? Vai morar que vai ser picado pra próxima